Queria Que Você Fosse O Meu Último Bem Do Dia Em Que Chegamos A Nos Pertencer Queria Que Nunca Fosse Preciso Esquecer Queria A Mesma Crença Do Primeiro Amor Queria Olhar A Vida Sem Nenhum Temor Queria Ainda Crer No Que Já Não Se Crer Queria Que O Derradeiro Amor Fosse A Você Queria Bem Dizer O Dia Do Primeiro Encontro Do Primeiro Olhar Queria Que O Tempo Parasse E Que Nunca Chegasse O Dia De Chorar Queria Versos De Alegria Sobre A Melodia Da Nossa Canção Queria Que Você Somente Fosse Eternamente A Minha Inspiração Orta A Temperatura Orta A Mãe Inspiração A Mãe Inspiração Queria bem dizer o dia Do primeiro encontro, do primeiro olhar Queria que o tempo parasse E que nunca chegasse o dia de chorar Queria versos de alegria Sobre a melodia da nossa canção Queria que você somente Fosse eternamente a minha inspiração Queria que você somente Fosse eternamente a minha inspiração Fosse eternamente a minha inspiração